Ainda nesse sentido, ainda na questão Rússia e Ucrânia, o governo da Rússia libertou alguns dos comandantes do regimento de Azov da Ucrânia. Eles foram feitos prisioneiros depois do fim do cerco a Mariupol. No total, 215 prisioneiros de guerra da Ucrânia foram trocados por 55 prisioneiros russos. A Ucrânia libertou o político pró-russo Vitor Medvedchuk e outros 50 soldados. Inclusive, dizem que esse apoiador de Vladimir Putin, Medvedchuk, ele foi trocado por 200 soldados ucranianos. Um apoiador de Putin por 200 soldados ucranianos. Essa foi a maior troca de prisioneiro entre os países desde o começo da guerra, em fevereiro. Essa troca de prisioneiros foi mediada pela Turquia. E nessas imagens que estamos vendo aí, esse que está falando é o comandante do regimento de Azov. Ele foi a público aí, foi entrevistado, agradecendo bastante ao presidente Volodymyr Zelensky pelos esforços para libertá-lo e também libertar os demais prisioneiros que foram feitos reféns de guerra, prisioneiros de guerra. Então, aí, alguns dos libertados, alguns dos prisioneiros que estavam em poder da Rússia foram trocados por prisioneiros também russos. Essa é a maior troca de prisioneiros desde o começo da guerra. São 8 horas e 54 minutos.